Boa noite pessoal, vou apresentar aqui para vocês o grupo Bootsmel Cosmetics. O grupo Bootsmel não está só preocupado em elaborar um produto de qualidade, um cosmético para seus clientes, como também está preocupado com o meio ambiente e com a sociedade. Os clientes da Bootsmel vão levar para casa produtos mais sustentáveis. Como que isso vai ser possível? Desde a escolha da matéria-prima, embalagem, populações, processos industriais. Essas escolhas sempre levam em conta questões sociais, ambientais e econômicas. E para isso o Dr. Thiago, que é nosso químico e farmacêutico, vai mostrar para vocês um pouquinho desse processo. O grupo Bootsmel se preocupa com a economia de energia. Dessa forma ele desenvolveu processos industriais de fabricação de loções e cremes de afril. No caso aqui, a gente tem todo um equipamento onde o processo de fabricação é feito afril das loções e os processos de invasão também são feitos afril. Dessa forma, o grupo Bootsmel economiza cerca de 70% a menos de energia do que processos tradicionais. E contribuindo dessa maneira com um ambiente mais sustentável. O grupo Bootsmel também utiliza o plástico verde. O plástico verde nada mais é que o plástico produzido através da cana-de-açúcar de segunda geração. Que na verdade, esse plástico é conhecido como Wire Green. Esse plástico Wire Green, ele reduz o CO2 no ambiente. Porque ele não usa produtos fósseis como o petróleo e o gás natural em sua produção, como o que já acontece em plásticos tradicionais. O grupo Bootsmel também utiliza como uma principal ferramenta de economia de energia em sua planta fabril, a tecnologia de LED. Dessa forma, o grupo Bootsmel economiza cerca de 30% de energia em sua faculdade de luz. Também contribuindo para um ambiente mais sustentável. O grupo Bootsmel também utiliza como questão social os testes em pele 3D e softwares que simulam a simulação de órgãos. Dessa forma, ele não utiliza animais e seus testes e seus produtos acabados. O grupo Bootsmel também se preocupa com toda a sua rota de entrega e suas cargas. Como que ele faz isso? Ele acaba flexibilizando e reduzindo os seus itinerários. E dessa forma, ele acaba conseguindo uma economia nas reduções de combustível, de seu transporte. E dessa forma, também reduz a emissão de CO2 de seus automóveis de entrega. O grupo Bootsmel também se preocupa com o consumidor. E dessa maneira, ele tem uma grande tecnologia em seu controle de qualidade. Onde a gente pode ver aqui, todo o nosso processo de controle de qualidade. Onde nós temos os equipamentos de última geração, técnicos altamente capacitados. Chega até o laboratório aqui, são algumas amostras retiradas da produção. E aí são feitos alguns testes de pH, testes de absorção em pele artificial. Onde conseguimos ter um resultado que a empresa precisa. Qualidade e sem ser utilizado nenhum tipo de animal para fazer esse tipo de teste. Esses são os nossos produtos da Bootsmel. Venha por o Bootsmel. É qualidade e sustentabilidade garantida. Venha você também.